Você só vai conseguir amar outra pessoa quando amar a si mesma. Não copie os outros. Você é incrível sendo você mesmo. A única opinião sobre você que importa é a sua. Sinta orgulho de você e de onde você está. Só você sabe o que passou até o momento. Você é o autor da sua história. Não duvide da sua capacidade. Desperdício de tempo é querer ser outra pessoa. As pessoas que minam sua autoestima são as que devem sair da sua vida. Você admira tantos outros que não sobra nada para si mesmo. Aprenda a se valorizar. O passado já foi. Não se martirize por ele. Se foi ruim, serve de aprendizagem. Serve para você fazer diferente. Siga em frente. Ouça seu coração e veja para onde ele deseja ir. Ele sabe exatamente o que você precisa.